Música Música não quer dizer nada, ela quer dizer música, então para quem tem o ouvido apurado você pode imaginar coisas, cenas, acontecimentos e tal, mas tem um cara sentado ao lado que ele, por exemplo, ouve e não está ouvindo e acha ou chato ou mais ou menos, ou meio bom, mas ele não vai. Agora, isso é verdade, música instrumental, principalmente, quer dizer música. Eu aprendi tudo de harmonia no começo com a Bossa Nova e fui procurar caminhos, sei lá, lá, lógico, eu tenho uma história com o Recife, eu ia para Recife, todas as férias grandes, todos os anos, até, sei lá, 18, 19 anos eu ia, ficava três meses lá, adorava a cidade e ouvia aquelas coisas do tempo inteiro, os frevos, os maracatus, então é lógico que isso entranhou em mim de alguma maneira. Agora, eu comecei a fazer música, esse tipo de música, com esse tipo de melodia mais nordestina, mas as harmonias que eu estava aprendendo constantemente com o pessoal que se chamou da Bossa Nova. Para mim, a formação correta é fazer a canção, mandar para o parceiro e receber a letra. Eu tive histórias, por exemplo, com o Fernando Pessoa, que era um projeto de musicar poemas, aí fica mais difícil ainda, porque você não tem nenhum, você nem pode ligar para o cara, dizer, eu posso mexer aqui nessa palavra, porque ele já, ele já tinha partido há muito tempo, né? Eu prefiro ficar livre na música totalmente e passar o problema adiante, o parceiro é que vai se virar lá e sofrer para ajustar as coisas. Hoje em dia eu sou dependente de encomendas, por isso que eu contei aquela história no Moreira Salles, do Colo Pota, que eu adoro, que perguntaram onde é que ele se inspirava, ele tinha uma casa linda, ele era rico de berço, depois virou um compositor super famoso, ficou mais rico ainda e tal. Ele tinha uma casa fora linda, o cara perguntou, o senhor vai para lá e abre a janela, aquela frescura, a lua, não sei o que lá, ele falou, não, nada disso, é um telefonema do produtor que me bota em movimento. E eu entendo porque é assim comigo. Pode ser teatro, pode ser cinema, que eu adoro fazer trilha, é completamente diferente de teatro, mas eu preciso de encomenda. Para você fazer uma obra realmente importante, você precisa de uma ótima ideia e de um exageradamente pouco tempo. Entendeu? Quer dizer, porque senão te dão uma ideia genial e falam, bom, vai fazendo, você vai fazendo, você fica 40 anos e não termina. Porque o tempo, a pressão do tempo é fundamental para qualquer trabalho, eu acho mesmo. O grande circo místico, como eu estou dizendo, foi isso que aconteceu com ele. Nada aconteceu quando ele saiu e de repente as músicas foram saindo do circo místico, assim, sozinhas. A Beatriz foi a primeira a sair, depois a Lili Brown, que é conhecida, depois até a Cilana da Bailarina, que era uma brincadeira que eu tinha feito, uma brincadeira mesmo. Foi gravada pela Mônica, gravada pela Adriana Calcanon, Mônica Salmazo, Adriana Calcanon e outro, eu acabei gravando o meu disco também. E ficou uma música engraçada, porque a letra é muito engraçada e a música é muito simples. Independente do sucesso que a canção faça, tem umas canções que ficam para sempre, entendeu? Quer dizer, esse sucesso é inexplicável, inclusive. E aconteceu comigo, quer dizer, a Beatriz, eu não sei como é que as pessoas conhecem, porque não foi uma música tocada em rádio, ela é grande demais para o rádio, ela é lenta demais para o rádio, ela é triste demais para o rádio, entendeu? Mas de alguma maneira ela chegou, porque quando eu começo a cantar hoje em dia tem um... uma coisa assim, que as pessoas gostam. Agora não é aquela que você fala, agora comigo, olha, para, não tem essa. Ela não foi feita para isso. Como é que você fez? O que aconteceu para você fazer? Eu não sei. Eu continuo dizendo, não sei. Isso aí é o instinto que funciona, entendeu? O personagem aparece e de repente a música vai seguindo uma imagem que você faz desse personagem. No caso do circo, especificamente, o roteiro foi feito pelo Naum, que foi quem teve a ideia de fazer o grande circo mesmo. Ele é que tinha uma almofada com um poema todo lá, que uma amiga fez, sei lá. E, enfim, ele é que deu a ideia. O dono do circo místico, da ideia do circo místico, foi o Naum, que acabou fazendo uma capa linda, com desenhos lindos dele e tal, enfim. E por causa disso surgiu um roteiro, aí tinha um roteiro. Agora, os personagens do poema, como eu disse lá também, a história deles foi inventada pelas letras que o Chico fez. Não tinha nenhuma indicação da Lili Brown. Falavam da Lili Brown, ele fala rapidamente. O poema é totalmente surrealista, ele não explica a vida dela. Quem conta a vida dela é o Chico na letra, inventa. Porque ela é uma cantora, num lugarzinho meio furreba, e não sei o que, aí vem um cara, depois de tanto isque, acaba casando com ela e corta a onda dela, rasga as fotos e não sei o que. Aí ele diz, eu não quero mais um star, você é minha mulher, vai ficar quieta. Quer dizer, acaba com a vida dela. Aí ela fica com saudade de nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais tease, nunca um espelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Eu não sou nacionalista do tipo que só a música brasileira interessa, eu me interesso por todas as músicas. Eu adoro um compositor argentino chamado Alberto, estou falando de música clássica agora, Alberto Inasteira, que é extraordinário. Adoro a música do Piazzolla, que é extraordinária, extraordinária. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de tango na minha vida, por exemplo. Era uma música meio, para mim, dramática demais, toda uma coisa assim, toda... E o Piazzolla mudou isso tudo. Agora, pouco tempo depois que eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fiquei dois anos e tal, meus filhos eram pequenininhos, ele passou uma noite lá em casa e aí começou a falar das aulas de boxe que ele tinha. Eu falei, pô, a mãe, você é aula de boxe, você é música, o que você vai fazer com a aula de boxe? Tem tua mão e tal, tocar aquele instrumento de vicílio com o Badão União. Ele falou, porque na saída dos shows dele, ele costumava apanhar, batiam nele. É verdade isso. Davam porrada nele, entendeu? Porque achavam que ele estava estragando o tango, que o tango não era aqui. Aqueles caras. Tem esses caras em qualquer lugar do mundo, entendeu? Defendendo o tango tradicional e vem esse cara com essas novas. Pô, ele faz um... Ele não faz o tango tradicional, ele faz o tango genial. Eu, por exemplo, na minha vida, é muito raro o dia que eu não ouça alguma música. Geralmente música clássica, mas com a partitura na mão, acompanhando. Quase todo dia eu faço isso. E é muito bom, porque de repente você descobre coisas. Como é que esse cara fez isso, aí vai para o piano. Eu não sou pianista, mas eu boto os dedos lá e faço o que eu preciso. Aí vou lá descobrir como é que o cara fez aquela encrenca ali tão grande de acordes, de harmonia e tal. É genial. Tem uma coisa engraçada que eu vi uma vez. Eu vi alguém que gravou uma música minha e ele falou, não, eu gravei porque eu gosto muito e tal, mas você sente que passou um tempo dando uma limpada naqueles acordes. Eu acho isso engraçado, porque a pessoa realmente acha que está dando uma limpada. Na verdade, se existe o limpo e o não limpo, eu estou no não limpo. Eu gosto de harmonia, eu procuro as harmonias cada vez mais. Muitos livros que eu adoro. Eu tenho um livro, o Garcia Marques, eu morava em Los Angeles nessa época, é um livro lindo. Livros do Guimarães, tem livros do Jorge Amado, livro do A.E. McKillan, que eu conheci há pouco tempo atrás. Enfim, tem muita coisa. Eu gosto muito de ler, hoje em dia leio menos, porque os filmes estão tomando conta da minha vida. Aquele famoso livro dos garotos de rua que fazem uma turma e os capitães de areia, exatamente. Aquilo, putz, daria uma trilha fantástica. Foi feita uma versão nos Estados Unidos. Quando eu morava lá, eu me lembro, mas era muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu vi uma sessão que era para dar opinião sobre o filme. Assim, aí tinha uma pergunta, nunca mais me esqueci, porque tinha uma pergunta. Qual foi o momento que você escolhe, que você mais gostou do filme? Eu falei o fim. The End. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei para o mundo e nem via, nem sombra, nem som, nem vento. Quem me der agora, te dá sem viola. 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 Agora eu lembrei a história de um cara que fez um filme aqui e o Humberto Mauro, que era o cineasta da antiga e tal, foi ver e tal, aí na saída perguntaram, o que você achou do filme? Ele falou, olha, me disseram que era um filme épico, mas como tinha tanto cavalo, eu vi um filme hípico.